Ramos e instrumentos Essa é a devocional do dia de hoje, um recado da Jaqueline Fonseca a todos nós. E o texto que ela tomou por base é João 15, 5, onde a palavra de Deus diz assim Eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A Jaqueline diz, é bom ouvir uma boa música, é bom ver um som bem colocado de um instrumento musical, observar a melodia, o ritmo, todas as nuances envolvidas na execução de uma música. Independentemente do nível de conhecimento musical, essa é uma experiência que pode ser vivenciada por todos nós. Porém, se deixarmos o mais belo violão ou o mais belo piano já produzido, parado, Ele continuará parado, inerte, se não houver alguém capaz de tocá-lo, de fazer com que o instrumento de fato produza a música. E ela diz assim, também somos nós, quando não estamos ligados a Cristo Jesus, nada podemos fazer. Diz a Jaqueline, como instrumento nós precisamos ser usados por Deus para que possamos também frutificar e ser bênção na vida daqueles que nos rodeiam, de tal forma que as pessoas observem e percebam o nosso viver e em nós elas vejam a pessoa de Cristo Jesus e que isso sirva para a glória, para a honra do Senhor. Quem tem que viver nessa vida e não pensar no outro e não imaginar que é luz? Então pense bem, você tem sido levado pelo conselho de qualquer pessoa ou você está se guiando pelo Senhor? Você está como um instrumento afinado nas mãos do Senhor? Você está como o galho da árvore ligada no tronco para que a seiva chegue lá e os frutos sejam produzidos? Como é que você está como ramo no tronco, na árvore ou como instrumento nas mãos do Senhor? Pense nisso, reflita sobre isso hoje. Então a Jaqueline nos convida a orar para que nós sejamos instrumentos de Jesus na grande orquestra da humanidade para que nós frutifiquemos e sejamos bênção para os nossos amigos, familiares, aqueles que trabalham conosco aqueles que estudam conosco, que a gente de fato seja instrumento de Deus para essas pessoas e para que possamos levar à luz de Cristo aqueles que vivem sem esperança e sem direção. Pense nisso, eu e você somos instrumentos e o Senhor quer nos afinar e nos tocar para a glória, para a honra dEle. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família.